Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode resolver um erro chamado de erro de conversão. Eu vou, antes de começar a aula então, toca a vinheta. Pessoal, vou pedir pra vocês que não é inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra ficar sabendo a novidade e deixe seu comentário falando o que você achou. Eu vou rodar aqui pra vocês verem o problema, ok? Esse problema vai depender do front-end que você tá usando, ok? Vamos por exemplo, que aqui na quantidade eu digito a letra A, ele deixa. Eu venho aqui e aperto salvar. Aí ó, ó a mensagem que ele aparece. A deve ser o número formado por um ou mais dígitos. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que trocar essa mensagem. É bem simples fazer isso. Ó, eu vou colocar B aqui no preço, tá? E na data de validade, ó, ela não deixa digitar. Então o problema maior é pra campos do tipo numéricos, inteiro e real. Vou dar salvar nos dois, ó. Isso daqui é o ID do componente, o ID automático que ele colocou, ok? Então aqui é o ID do formulário e aqui é o ID do campo de entrada, ok? Então a gente vai aprender a trocar essa mensagem aqui, ó. Eu vou personalizar ela pra ficar um pouquinho melhor. Então eu vou copiar essa parte aqui, ó. Só que isso daí é trocado no XHTML. Então eu vou pegar o campo aqui, ó. O campo quantidade e vou colocar o converter message. O converter message serve pra você trocar a mensagem. Então eu vou colocar aqui, ó. O campo quantidade deve ser o número formado por um ou mais dígitos. E vou trocar também aqui, vou copiar aqui, ó. Deixa eu fechar essa aba aqui. Vou copiar também aqui essa mensagem e vou colocar também no campo preço, ok? Então eu vou vir aqui no campo preço. Vou colocar aqui converter message. O campo preço deve ser o número decimal com sinal, ok? Então eu venho aqui, vou dar um refresh, certo? Tá. Deixa eu ver. Ele deu erro aqui. Acho que eu coloquei no lugar errado. Deixa eu ver. Ah, converter message, tá? Converter message. Isso que eu errei aqui. Vou dar um refresh na tela, ok? Agora se eu apertar A aqui e B aqui, ó, ele valida, né? Então ele vai falar, ó, o campo quantidade deve ser o número formado por um ou mais dígitos. O campo preço deve ser o número decimal com sinal, ok? Feito, ó. Tá validado agora problemas de conversão. Data não tem problema porque não dá pra digitar, ó. O componente por padrão ele é travado, certo? O código já tá bloqueado. O nome, pessoal, é alphanumecto. Não precisa trabalhar com converter message. E também o campo categoria também. A gente vai ter que ver aqui como depois ele também não tem como digitar. É só escolher. Mas tranquilo, pessoal. Com isso, então, a gente fechou esse problema aí que é erro de conversão. Ah, sim. Por que que ele acontece? É porque o JSF, ele lê tudo como string. E depois ele tenta converter a string pro tipo nativo que você tá usando. Nessa conversão que dá problema. Por isso que a gente atacou o converter message. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até mais.